Deus fala assim para você, aprovado, a benção já está na estrada, vai vir no teu endereço. Você vai ver que Deus estava agindo enquanto parecia que as coisas estavam em silêncio. Sabe, queridos, muitas vezes nós entregamos tudo na mão de Deus algo, nós falamos para Deus algo, mas aí parece que nada aconteceu. Mas você vai ver que aconteceu. Você vai ver que não estava parado. Você vai ver que Deus já te ouviu. Você vai ver que Deus ouviu e atendeu. E já enviou, mas não chegou, mas já enviou. Tem coisas que é espiritual, tem coisas que já está acontecendo. No mundo natural nós não vemos. No mundo natural nós achamos que está tudo em silêncio. No mundo natural nós achamos que está tudo do mesmo jeito. Mas no mundo espiritual, Deus já está pelejando, Deus já está nos defendendo, Deus já está fazendo além do que nós imaginamos. Deus já enviou, Deus já ouviu, Deus já atendeu e Deus não deixou do mesmo jeito. Deus não está parado. Ele fala para você aquilo que você me apresentou diante de mim, aquilo que você colocou nas minhas mãos. com a alma, com o coração, lá dentro daquele hospital, lá dentro daquela casa, lá dentro daquela família, lá dentro daquela empresa, você colocou diante de mim com lágrimas. parece que nada aconteceu, parece que nada mudou, parece que ainda essa enfermidade está aí, parece que ainda essa dívida está aí, parece que ainda essa frustração está aí, parece que ainda essa rejeição está aí. Deus fala, já atendi, já respondi e já está na estrada a tua vitória, já está na estrada a tua bênção. vai vir no teu endereço, vai vir no teu endereço, vai chegar chamando o teu nome. Aleluia, se você vai ficar frente a frente, com a tua bênção, você vai dizer, Deus me ouviu, sim. Parecia que nada tinha acontecido, mas Deus, queridos, Deus é tão maravilhoso, que o tempo dele, o tempo dele responde a nós, ele chega e ainda ele fala para nós, sabe por que aconteceu tudo isso? Sabe por que estava acontecendo aquilo? Deus não precisava fazer isso, mas ele faz, sabe? Ele vem trazer entendimento no nosso coração, entendimento do nosso pensamento, nossa alma, ele vem e fala para nós, lembra aquele dia que parece que nada tinha acontecido? Lembra aquele dia? Eu estava lutando por você, eu estava pelejando por você, eu estava numa grande batalha por você, aí você fala, ah, Senhor, então eu entendo agora. A palavra de Deus fala que Daniel, ele orou 21 dias, parecia que nada tinha acontecido, parecia que estava tudo do mesmo jeito. Ele orou o primeiro dia, nada aconteceu, orou o segundo dia, ele precisava de uma resposta e a resposta não chegava e essa resposta tinha que vir direto de Deus, era de Deus. Mas, parece que quando nós pedimos uma resposta para Deus, nós achamos como é Deus, Ele é Deus, ali bem rápido. Vai ser para hoje. Às vezes nós damos até a data, Senhor, o cara tem a resposta até tal hora. Às vezes acontece que Deus responde, porque uma vez eu fiz um propósito com Deus, eu queria uma confirmação sobre meu ministério, sobre eu ministrar a palavra de Deus, e eu falei para Deus, hoje, Senhor, eu vou fazer um propósito, vou ficar em consagração, e eu precisava que o Senhor me desse um sinal, uma resposta, ainda hoje. Só que, mesmo assim, eu achava que o meu horário, talvez, era até às seis, até às cinco, e Deus ia falar comigo. E já estava quase nove da noite, eu não tinha tido um sinal, Deus não tinha ainda falado nada assim no meu coração. Eu estava sentada no sofá e eu pensei só na minha alma, aquele propósito só entre eu e Deus. E eu falei assim, na minha alma, acho que Deus não vai responder, não, está chegando o final do dia. De repente, eu já contei esse testemunho aqui, a minha filha de seis anos, ela parou de brincar, estava brincando, e ela veio e fez assim para mim, eu vou te levar para vários lugares para pegar a palavra de Deus. Quando você chorar, eu vou chorar com você. Quando você sorrir, eu vou sorrir com você. Assim diz teu Deus. E eu falei para ela, por que você falou isso? Ela falou, Deus falou aqui no meu pensamento e mandou te falar, e foi brincar. Depois eu perguntei para ela, por que ela falou daquele jeito? Ela falou, não lembro de mais nada. E hoje ela fala que não lembro mais. Isso já faz, já faz mais de, faz bastante tempo já. Então, Deus, ele traz resposta. Mas muitas vezes, nós achamos que é no primeiro dia de oração, nós achamos que é na hora que nós pedimos, é na hora da frição, é na hora ali que nós precisamos ter uma resposta naquela hora. Mas Deus fala para você mesmo que naquela hora. Ficou tudo em silêncio, sabe? Ficou tudo parado. Você ainda está sentindo essa tristeza do coração, você está sentindo ainda a humilhação, você está sentindo ainda as dívidas, você está sentindo ainda esse casamento do mesmo jeito. Mas Deus fala para você, não está do mesmo jeito. O mundo natural está, mas no mundo espiritual, a resposta está bem na estrada, está bem no caminho, está vindo o teu endereço, está vindo rápido, e está derrubando muralha, e está derrubando principado, e está derrubando impedimento, e está derrubando vozes negativas, e está derrubando inveja, e está derrubando. Deus fala para você, aprovado, eu te respondi. Não vai ficar do mesmo jeito. A bênção está na estrada, e vai chegar no teu endereço. Eu te atendi. Deus fala para você, como eu ouvi Daniel, e mandei a resposta do endereço dele, no estado do mesmo jeito. Você vai ver a minha resposta chegando, no teu endereço, você vai ver as coisas mudando. No mundo natural está igual, mas no mundo espiritual já está havendo um grande milagre ao teu favor. Que forte. A palavra de Deus fala que, de repente, com 21 dias, o anjo chegou até Daniel e falou, Daniel, Deus te ouviu, Deus primeiro dia, sabe o que quer dizer isso? Deus provou, Deus primeiro dia, atendeu, recebeu, e mandou resposta. O anjo falou, Deus primeiro dia, ele te atendeu, ele já mandou resposta. Mas a caminho, nós estávamos vindo a caminho, sabe, querido? Nós estávamos vindo na estrada, no meio, apareceu os principais, os potestades tentaram impedir, sabe o que é isso? As forças negativas, sabe o que é isso? Muralha. Mas Deus derruba tudo. Agora Deus fala que, o anjo falou, que ia ali lutando, 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 para passar com a tua vitória, com a tua resposta, e não tinha jeito, não tinha jeito. Aí Deus enviou outro anjo, que forte, que Deus poderoso, que luta, mas que não vai nada impedir, não vai. Nada vai impedir Deus chegar com a resposta tenosa, nada vai impedir Deus mudar a nossa história, nada vai impedir Deus trazer a libertação, a restauração. A palavra de Deus fala que, o anjo falou, daí eu passei. Aí eu venci. Deus nos ajudou, e eu cheguei aqui hoje com a tua resposta, Daniel. Deus fala assim para você, aprovado, aprovado, e respondido, e já estou enviando, está tudo igual aí no mundo natural. Está igual, Senhor. Tem alguém respondendo assim, está tudo difícil, está difícil, Senhor. Está cada dia mais triste, está, Senhor. Mas está a caminho, filho. Está a caminho, filha. Vai chegar no teu endereço. Eu sou mesmo Deus, não mudei. Prepare que vai chegar chamando teu nome. Prepare que vai chegar bem certinho no teu endereço. Deus, não temas, não temas, desde aquele dia que você me apresentou tudo, eu ouvi, eu atendi. E você vai ter uma boa notícia, você vai ter resposta, você vai ver as minhas mãos aí estendidas para você. Oh, aleluias. Você vai ver as minhas mãos estendidas para você, não temas. Não duvide. Vamos ler a palavra de Deus que está em Daniel. Daniel 10. Daniel 10, a partir do 12. Então me disse, não temas, Daniel, que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante teu Deus, sou ouvidas a tua oração. E eu vim por causa das tuas palavras. Amado Deus, de poder e de graça, no nome de Jesus, eu apresento teus filhos, eu apresento meu pai o pedido, eu apresento meu pai o sonho, o projeto. Em nome de Jesus Cristo, Deus fala assim, para você é aprovado, já está na estrada, a tua bênção vai chegar no teu endereço. Aleluia. Fala, eu creio. Fala, já fui aprovado, Deus já me atendeu. Quais comentários, já fui aprovado. Nada vai impedir. Fica com Deus, se você não é inscrito que 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 são todas. Deus abençoe, queridos.